Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre afabilidade e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de afabilidade Substantivo masculino Característica ou ação de quem é afável, qualidade da pessoa que é cortês ou demonstra cortesia, a afabilidade de suas ações como vê os participantes. Aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. Sinônimos de afabilidade Afabilidade é sinônimo de atenção, amabilidade, cortesia, delicadeza, educação, gentileza, graciosidade, obsequio. Antônimos de afabilidade Afabilidade é o contrário de desafabilidade. Definição de afabilidade Classe gramatical Substantivo feminino plural Afabilidades E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.